Essa música foi feita para o Thiago, com carinho para vocês, aquelas mulheres que só maltratam a gente, né? O nome da música é Tô Caindo Fora. Essa música é o trabalho da gente, né? Quem tá apaixonado? Quem tá apaixonado que eu tô seguindo a gente? Lá do lado vai tá tocando pra quê? Isso, todas as FM do Paraná ainda. Obrigado. Vocês são maravilhosos. Olha só. Pessoal animado, hein? Essa música dói no coração. Só me acedoe, um caminho pra seguir, nada mais importa, nada mais um prédio aqui. Tô abrindo asas no meu coração. Vou seguir em frente e controlar a emoção. Tocar no fone é melhor assim. Seu cara é melhor assim. Seu cara é melhor, está dentro de mim. Esse nosso caso foi longe até de mar. Vou seguir em frente e não vou me afastar. E o meu mundo vai mudar. Eu vou encontrar uma saída. Não, não vai ser você que vai dominar a minha vida. Não, não vai ser você que vai dominar a minha vida. Seu cara é melhor assim. Tô caindo fora. É melhor assim. Seu cara é boa. E seu cara é boa. E seu cara é coitinho. Esse nosso caso foi longe até de mar. Não, no meu mundo vai mudar a minha vida. Mãe, a minha vida E o meu mundo vai mudar Eu vou encontrar uma saída Mãe, não vai ser você Que vai dominar a minha vida Eu vou encontrar uma saída A minha vida Eu vou encontrar uma saída A minha vida I'm going to fall Gostaram da música? Essa música trabalha com a gente, né? Estamos aí nos estúdios já. Olha a gente. Vocês vão estar no nosso DVD que está sendo gravado. A gente está fazendo em vários lugares. E um bom pedaço vai ser aqui em Serra Azul. E vocês vão estar fazendo parte. Vamos tentar com a gente. Vamos se divertir.